Olha, o barco do Lange. A gente tem que alcançar ele. Sabe pra onde ele tá indo? Pra nossa casa. É onde tá a nossa mãe. Fica longe? Do outro lado da ilha. Merda! E o seu pessoal? Vamos por trilhas afastadas. Não vão ver a gente. Certeza que os lobos vão atacar hoje? Sim, foi o que me disseram. Vão usar a tempestade pra encobrir o ataque. A não ser que o Isaac mude de ideia. O seu líder, Isaac. O que ele quer? Acabar com as guerras. Mas a que custo? A essa altura, custe o que custar. Aqui em cima. Você consegue subir aí? É o jeito mais rápido. É o jeito mais rápido. Ah! É, Bi. Pegando suprimentos. Nunca se sabe. Você conhece? Já vi eles por aí. Desculpa. Isso dos seus amigos. Não esquenta. Ah, não. O que é isso aí? É o nosso sinal de alerta. Seu pessoal chegou. Ele atuou na alerta agora. Melhor a gente correr. Que tal merda, Isaac? Vamos atravessar uma delíada. Vem com nós. Quantas pessoas moram aqui? Quantos mil. Quantos soldados? Metade treina pro combate. O que a outra metade vai fazer quando o meu pessoal chegar? Alguns vão se esconder. É, a maioria vai lutar. Tá. Cadê todo mundo? Longe, lutando. vai, ó. Ó. Abaixa. 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 Leva todo o mundo pro abrigo! Vai! Que situação. Como a gente sai daqui? O portão vai tá trancado. Pela serraria. Aquela cabana direita com as tochas. Dá pra sair por lá? É. Dá pra sair, sim. Perfeito. Bora. Fecha o portão! Isola a madeireira! Lava no vilarejo! Você é só uma madeireira! Vai pra serraria! Você vai atacar, Lala! Você vai atacar, Lala! Ah! 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 Ela tá comigo! Tiara! Vamos! Aqui embaixo! Vai nessa! Não deixa ninguém escapar! Deixa ela! A gente tem que ir pro refúgio! Puta merda! E ela nos protege! Isaac, o que você tá fazendo? Abaixa! Loba! Tem uma loba aqui! Tiara! Ah! Ah! Ah... Ah... Ah! O que é isso? Quantidade de lobos? Entusias, entusias. O que é isso? A fugitiva está aqui! Com uma roupa! Você vai pagar a cara, Yara! O que é isso? Eu vou te dar de novo? Não. Eu vou te dar de novo. E aí? Não era nada. Eu vou te dar de novo. O positivo está aqui! Toma a lupa! Eu vou te dar de novo! A Pugetiva está aqui! Com uma lupa! Bora! Vai pra cagar o Iara! Não! Calma! 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 Tá! Calma! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você vai pagar a cara, piada! Não deixe ela escapar! Não deixe ela escapar! A positiva está aqui! Loba, loba! Você vai pegar a cara, Yara! Ela está correndo! Não! Não! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É verdade? É verdade dos lobos? Como deixando isso acontecer? Vem! Afujite! Fique aqui com uma lomba! Você vai pagar caro, Yara! Vem! É verdade? Uma quantidade de lobos? Como deixando isso acontecer? Vem! Não estamos achando nada! Não tem como os lobos terem chegado tão longe! E se seu palpite estiver errado? Que ela nos proteja! Vem! O Fugitivo está aqui! Sou uma lomba! Você vai pagar caro, Yara! Você vai pagar caro, Yara! Graça! É verdade? Os lobos? Como deixamos isso acontecer? Por favor! Duas mais.. Não tem como uma lomba! Não tem mais queira, Yara! Secarem! Comprimai-se! E o cara mais vai pagar você! Não! A estufa tá aqui! Uma roupa! Você vai... Vamos! Deixa ela escapar! Vem, vamos! Vem, vamos! Legalidade? Altidade de forros? Como deixa de isso acontecer? Pegar a fome. Fico! 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 Abra! Um, um, um... Não estamos achando nada. Não tem como os lobos terem chegado tão longe. E se seu palpite estiver errado? Que ela nos proteja. A Pugitiva está aqui! Com o Boba! Você vai pagar a cara! É verdade, uma quantidade de lobos? Como deixa isso acontecer? Obrigada. 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 Não estamos achando nada. Não tem como os lobos terem chegado tão longe. Não tem como os lobos terem chegado. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?